Conta logo! É muito mais do que isso. Se eu te contar, você não vai acreditar. Conta logo, Bebel. Poxa, conta. O Marcos e o Fábio te cantaram. Eles são crianças demais. Não é isso. Eu juro, eu não vou contar pra ninguém. Você juro? Juro. Você sabe o Edu? O namorado da minha mãe. Eu tô apaixonada por ele. E ele sabe? Mas ele é muito velho, Bebel. E a sua mãe? Não sei, Regina. Não sei. Não sei. Isso eu não sei. Ele é tão lindo. Eu tô apaixonada. Ele é maravilhoso, Regina.